Baila ao teu pregão no espaço Baila ao canaste e a sardinha E dás um jeito no passo E o bater desta manquinha Vai ensaiando o compasso E dás um jeito no passo E o bater desta manquinha Vai ensaiando o compasso Todos sabem quem tu és Princesa das canastrinhas E o mar sobe nas marés Para baixar estas manquinhas A bailarem nos teus pés E o mar sobe nas marés Para baixar estas manquinhas A bailarem nos teus pés Tens no esquisito claro O retato de um sujeito Que há um jeito no seu andar Falta até os saltos no peito Não tem jeito para bailar E há um jeito no teu andar Anda até os saltos no peito Não tem jeito para bailar Ganho feira e a tervita Com sorrisos descuidados Bailar de corrida Fazem saia no bailar do bailarico da vida No bailar da Polita Fazem saia no bailar do bailarico da vida Muito bom, sério